Tá, fechou. Ô, Malte, fechou. Coisas que tem que acontecer amanhã, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. RP, Minecraft, CS e PUBG. Concorda? Quando o cabelo do Pedro cresceu. Concordo. É isso. Aí o jogo de terror, jogo também. Ô, Malte, inclusive, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a live de 24 horas amanhã, vai no Discord fazer uma programação pra ela. O que você acha? Fechado, fechado, perfeito. A gente vai combinar mais ou menos que SPK é espetacular o que a gente vai fazer. Por mim é bala, por mim é bala. Porque se a gente acordar meio dia e já for pro RP, eu acho que a gente não vai se divertir muito. Não, 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 não. Mano, eu acho que dá pra fazer a mesma coisa que a gente fez hoje, zero. Troca uma ideia, canta uma música, assiste um X-Vídeos, joga um PUBG. Pode até baixar um blooms. Tem uns dons ou não? Ah, cara, você já tá baixado há muito tempo. Instalar. M4 e V4 é mais rápido, mas a cara é melhor. Ah, cara, na moral, o cara tomou duas tiras no peito, mano. Mano, tomou duas tiras no peito mesmo e te deu o... Ô, mas esse jogo é bom, mano. Não, e aí puxou a AK a 38 mil metros de distância lançou o sprayzão pra Deus, né? Porra! Mas vai que pega um tirinho que precisa, é, um tirinho que precisava mesmo. Eu suponhei que o rapaz tomou dois tiros de imit4 na peita e ele vai tá muito mal. Não, ele tava um filetinho, ele tava um filetinho, com certeza. Goalfit também é um jogo bom pra amanhã. Goalfit dá pra jogar. Não, mas tem que pôr limite, senão ele não vai fazer nada. Também não faz nada, né? Ó, já baixei blooms, baixei blooms. Tá bom. Mano, então é nóis, valeu. Acordo muito louco aí. Beijo, valeu. Beijo, tchau, sim, até amanhã. Valeu, valeu, falou, beijo. Chat, eu vou fazer um xixizinho, eu já volto. Deixa eu só entrar na rádio, que é 5... 4... 8. Boa noite a todos. Já volto, chat. Caralho, Pedro. Acordou cedo, molenga? Acordou cedo. É, cara, como que não? Já volto, chat. Pro dia de amanhã, né? Alô, alô. Tô te ligando, eu tenho uma orelha. Tá um barulho, uma confusão. Ô, já conseguiram dar a capa da minha cavalcade? Ou ela ainda tá funcionando aí no gueto? Voltei. Não vi cavalcade no gueto do Mercedes, não. Tá vendo? Isso que mata. Oi, tio Dante. Pronto. Oi, Phil. P, eu vou ter com esse cabelo, porque adicionaram alguns cabelos. Adicionaram alguns cabelos, chat. Então, bora. Ih, o Pedro mancando, né? Nasceu a filha do Zanin, né? Nasceu, nasceu. E se já estouraram o cara? Com os BD que falaram o que ia fazer, blá 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 blá. Ah, o Zanin salvou eu, pagou meu furo. Meu Deus. E eu não tô sabendo de nada, Dante. Tá bom. Robson Caetano. Ele disse que tá saudade do papai. Bom dia. Comprou carabina, carabina, graças a Deus. Ó o Robson Caetano, coisa mais linda. Coisa mais linda, Robson Caetano, gente. O que que é isso aqui? Meu Deus, um careca. Meu Deus, porque tem um careca, gente. Coisa feia. Meu Deus, muito careca. Meu Deus. O Juca careca também. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar uma nave. Pegar uma nave. Nossa, esse aqui é nave. Esse aqui é nave pra cacete. Você tá maluco? O que é isso, idoso? Deixa eu te falar um negócio. Pra falar. É, eu vim buscar meu remédio controlado com a moça. Aham. A última vez ela me vendeu 10. Aham. Vim buscar mais 10. Qual que é o seu nome mesmo, querido? É Oscar Barone. Esqueci o nome da mulher, eu tenho aminéria, rapaz. Como é que ela parece, um pouco? Ela tava usando máscara, cabelo curto. Gente, alguém vendeu remédio pra um idoso careca aí recentemente? Não, Oscar Barone? Não. Fala que o Anderson que me trouxe aqui. O Anderson que trouxe ele aqui. Falou que é uma moça de máscara, cabelo curto que vendeu remédio controlado. Peraí, peraí. Perdão. Repete tudo que eu falo. Oscar Barone, idoso, careca. Não, eu não conheço. Tá. Sabe que cor que era o rótulo do remédio, não? Era branco. Você lembra quanto que você pagou? Quanto que você pagou? Rapaz, se eu não me engano, foi o 3 ou o 4, hein? 10 unidades, né? Isso. Deixa eu voltar vendo lá com o pessoal da manipulação pra ver se a gente tá fazendo ali. Segura aí só um segundinho. Obrigado, filho. Repete tudo. Oscar Barone, né? R.P. de velho é muito bom. Ai. Bora pegar o remédio controlado dele. Não vai tá tendo. Vou até que mentir pro velho. Vou até que mentir pro velho, gente. Puta que pariu. Vou falar pra ele que é esse aqui que mudou a... A gente mudou o rótulo só. A fórmula. Mudou a fórmula. Ô, seu Oscar Barone. Oi, filho. Mudou um pouquinho a receita, tudo bem, não? Tudo. Quanto que ficou? Vai tá saindo 3 mil no limpo? É. 3 mil tá saindo 3 mil. Limpo que nem bundinho do neném. Isso aí, coisa boa aqui. Vou tá passando aqui. Passa aí. Lembrando que é um por dia. Para sem essa de tomar mais de um, tá bom? Tá bom, obrigado. Filho, tá aqui, ó. Tá na mão, tá? Tá certo. Obrigadão, viu, seu Oscar? É, Pedro, filho. Pedro, Pedro. Seu de bola, Oscar. Quando eu precisar de mais, sabe como que é, né? Sei, cabe uma hora, né? É. Eu posso vir aqui? Com toda certeza. Pode falar que você comprou com o Pedro. Obrigado, Pedro. Fechou. Valeu, querido. Tchau, tchau. Boa, bom, bom. Valeu. Oi? Bonitinho, velho. Bonitinho, bonitinho. Bonitinho. Falou que era remédio controlado, só que ele tinha comprado pó da última vez. Aí eu dei LSD e falei que mudou a fórmula, né? Espero que resolva. Ah, meu Deus. Pedro, mano, de quanto tempo você acordou? Por quê? De quanto tempo você acordou? Tem papo de oito minutos no máximo. O que é aquilo ali? Já tava tudo vazio aqui? O que é exatamente vazio? O que é isso? Quando eu vou ter que mais setar com mais gente? Ah, acordei. Deixa eu ver. Ah, esse aí mesmo quando eu acordei. Tem até mais gente. Oxi. O meu pé é todo fodido. Deixa o Pedro com esse cabelo. Eu te explico. Pai é o Luna. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Pedro. O que é que você acordou se o seu cabelo tá na hora por ti? Pô, deixei crescer um pouquinho. Caramba, mas cresceu rápido pra caralho. Cresceu ligeiro. Foi a noite, moleque. Que eu tiro o boné, não gosto muito não. Mas bota o boné e fica até arrumadinho um pouquinho. Foi tempo igual meu. Caralho, quando acordou. Caralho, o meu ficou muito lindo. Foda que você dormiu com o cabelo molhado na noite passada, Fel? Dormi, cara. Ficou bem grande. Não pode, é isso. E soltaram a trancinha dele. Soltaram as trancas, né? Então, não pode. Tem que ser canje deitar. Ficou grande, viu? Meu cabelo. Tava grande? Nossa, ele se mandou. Expandioso. Entendi. Você tirar o chapéu assim... Não, acordei essas horas que eu tava sonhando que eu tava matando gente. Tá maluco. Ai, muito bem. Graças a Deus, você acordou, né? Yes, baby. Tava na lighthouse com os meninos jogando PUBG. Mas tá meio vazio hoje, viu os ares da cidade. Tá, né? É mesmo? Nossa, tá demais. Tá maluco. Mas tava muito ruim. Cachorro me pegou umas vezes. Ah, mas o Fer quase não conseguiu parir, coitado. Puta, pariu, né, caralho? Deixa eu falar com o Zaninho. Foi dormir já. Já levou o neném pra dormir. Já foi dormir a Zania. Tá, mas o Zaninho também já foi? Já foi pra cacete. Uhum. Quem tá pegado? Coisa de louco. Deixa eu dar uma olhada. O Dante e o Alex. Eu, Alaska, Alex, Dante, Johnny, Voss e Pedrinho. Boa. Estão lá 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 lá. Ganharam ou não? Não sabemos. Tá descobrindo junto, né? É, com o Johnny. Ó, tão falando. Tão falando. Tão falando. Mas quando tão falo. O que é que vai fazer? Que vai subir o azul é Alaska. Eu e o Johnny cada um vai olhar em cima da lavagem. Tá ligado? Nem tá claro. Eu vou olhar essa ponta daqui. Eu vou olhar as pontas fuso. Não, não. Tá na... Não é possível. Tem uma hora e meia que eles tão lá. Nossa, tem muito tempo. A gente foi lá nos índios. A gente volta. Eles já tão. Eles já tão retacionando. Vem cá, Alaska. Ó. É, rotações. É, rotações, voz. Voz, rotações. Adoro uma rotação. É o seguinte. Se a gente não ver nada, a gente vai abrir lavagem junto. Fundo. A gente vai abrir fundo. E abrir junto a lavagem. E o voz puxando. É, pô. Eu tô curiosa, velho. Eu queria escutar. Deixa eu pôr... Hum, eu não vou botar no Viva Voz. Hum, é que isso aí às vezes dá um cobremão, viu? Não, eu sei. Mas eu sou curiosa. Não, não, não. Não é isso não. Tipo assim, às vezes o rádio, esse rádio barato que não é compra de mil que o América compra, ele dá um problema que você bota no Viva Voz e depois você vai tirar o botão quebra e fica pra sempre. É só você... Não, não. Fica não. É só você desligar e o rádio ligar no Viva Voz. Não, eu sei que é só desligar, mas do nada você vai ouvir falando assim. Mas gente, que rádio é esse vazando? Aí você vai ver se o rádio no Viva Voz tá desligado. E aí tá vazando. Não é? Do nada. Mas bota no Viva, bota no Viva. Vou botar. Vai até sair do meu. Sabe o que a gente podia fazer na real? Boa, aham. A gente vai deixar, Johnny, o que a gente vai fazer? Um de nós tá sem colete, vai ficar em cima da lavagem e a lasca vai comer junto com o outro, entendeu? A gente podia tentar achar o L desse cara pra ter certeza que ele tá aqui ainda, véi. Mano, bem provavelmente ele tá... Tu tá, tu tá aí cima da lavagem. A gente vai desativar várias vezes a ronda. Porque... Nós não temos que nem dar lavagem. Não tem que ver, né? E lá, vixe. Como é que é? Vou botar de lá, vixe. Entendeu? Se a gente vê que não tem L em nenhum, véi, é que ele aumenta o pé. Curve, lasca. Curve, 100% de curve. Vambora. Tô azul. Se pá, o Pedrinho caiu. Eu queria... É, caiu. Se não tá falando. Eu queria atacar na loja. Sinto que eu já tô... Pra dar tiro. Isso tá aquecido. É. Não vou usar bater energética agora não, porque é preciso. Pedrinho caiu, Pedrinho caiu. Ou o Pedrinho caiu, ou ele tá escondidíssimo. Mas eu acho que... Não, pode falar no rádio. Tô indo ver. É. Mas ó, aparentemente é contra um, porque eles falaram. Vamos checar o L pra ver se o cara não foi embora. Sim, 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 sim. Tá, o L tá aqui, o L tá aqui, o L tá aqui. Então ele tá aqui. Ele tá dentro da lavagem então. Então ele tá dentro da lavagem. É só um. Ele tinha quebrado você. Tá estourado. Tá ligado? É. É, ele só pode tá dentro da lavagem só. Ó, o que que a gente vai fazer? A lasca, você vai comer bem, isso vai ficar isso. A gente vai botar tudo bem cima da lavagem. Eu e o João, ele vai comer fundo, tá ligado? E aí você vai comer buraco novo. Tá. Entendeu? Tá bom. O que que eu vou ir pra lavagem? Tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Tudo buraco novo. Pode descer, pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer, pode descer. Pode descer, pode descer. Pode descer, pode descer. Não sei nem onde é a lavagem. Calma. Lavagem é o depósito, o prédio é onde você pôr dinheiro. Tá ligado. Aí vamos lá, vamos lá, um camuzão, assim. Sim, mas eu nunca fui lá, até dá pra... Ah, tá. Tá. Deixa eu levar lá pra dar um rolê depois. Aham, só. Vou dar a hora lá. Chegar lá tem tiro. Aí daí a gente volta. Ele entra gritando assim, eu de casa, vim pra beber água, vim beber água. E lá tem um bebedouro. Mano, se ele tivesse um lugar ali pra me quebrar, ele teria me quebrado, velho. Ou não, né? Às vezes pera eu passar, pra passar um segundo. Vai ter lavagem, vem. Vem junto, vem junto. Mano, um tem que ficar no buraco, um tem que ficar em cima do pós, porque aí se o cara abrir buraco antigo, buraco novo, ele consegue dar um... Dar um ângulo bom, tá ligado? Pedro Carlos. Ah, não sei. Não lembro, velho. Não sei nem como é que tá lavagem. É que se forem uns três por embaixo, se o cara pega um ângulo bom, ele acaba levando uns três. Se um fica em cima, ele vê a rotação do cara e acaba destruindo o cara, tá ligado? Os dois antigos e um novo. Viu? A gente vai fazer isso então. Mas eu acho foda, velho. A gente se embola ali, tá ligado? Pode dar bosta. Cai na água. Pode falar. Ele caiu na água. Voltei, relaxa, relaxa. Caiu na água. Cai na água, tem que voltar, seu Pedro. Tem como, tem como, mas tem que voltar ligeiro. Estou dando buraco velho. Nada, cuidado que ele pode estar com o buraco outro. Buraco velho que dá ali acesso ao salão, máquina nova, um pouquinho da máquina antiga, double door, escadarrão pra escada ferro, escada de mão. Dá acesso a tudo isso. Johnny, vamos ver igual um miolo aqui, vem. Caralho. Já se perdeu já, né vida? Já me perdi, já me perdi, já me perdi. Trocar de folha, já era. Beep do Fire é diferente, parece mesmo. Ou então é o beep do Viva Voice. Boda que ele pode estar marcando PD, viu? Não, se ele estiver marcando PD, melhor pra nós, cara. Se ele estiver marcando PD, eu consigo ver. O miolo aqui, vem cá. Tem que lembrar que entrei no roleplay, gente. Não posso, eu ia falar lutear agora. O miolo pode estar aí tanto. Olha em cima do branco, Johnny, cuidado. Olha em cima do branco. Se estivesse em cima do branco, eu já tinha com medo. Alaska, olha o buraco novo, você vai cair lá. Buraco novo ali que abriram em cima da máquina antiga. Dá pra ver fundo, máquina antiga. Escada, rampa, portinha, dá pra ver tudo ali. Sim, você tá buraco novo, né? Gente, gente! Calma, calma, ele tá na lixeira lá. Onde? Relaxa, boy, relaxa, relaxa. Eu não vejo ele. Ele acertou eu, ele acertou eu, tô vermelho. Presta atenção que em nenhum momento passaram a carro direito. Falaram... Gente, gente! E a cá onde é que ele tá, eu não sei. Não, 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 relaxa, relaxa. Calma, calma, ele tá ruxando, velho. Ele tá naqueles lixos ali indo pro 247, velho. Eu vou subir branco, eu vou subir branco. Lixo indo pro 247. Ah, você não consegue subir branco, consegue? Consigo, eu consigo, eu acho que eu consigo. Lixo indo pro 247? Johnny, não quer você lixar nele? Lixeira? Não sei. Eu acho que ele tá ali atrás do branco, tá ligado? Tem uns escombros ali, uns contêineram. Eu acho que ele pode estar. Pra dar acesso ao 247. Preciso sair daqui, pô. Aqui pra mim tá muito ruim me dar cover aqui, Johnny. Tá, a gente tá tendo a lavagem tão menos aí. Tá, a gente tá tendo a lavagem tão menos aí. Tamo, tamo. Que roupa é essa, né? Johnny, a gente precisa que... Eu preciso que tu me dê cover. Você tem bandagem? Você tem bandagem? Vai que virou um trapper, não? Ah, aqui você tá comigo? É? Viu, viu? Essa roupa é de trapper? Você gostou? Tá, achei bacana, cara. Mas aí com vocês aí, ó. Bonitinho, não é? Calma, calma. Vocês não querem comer junto, não, velho? Gostei do gente fail aí. Sai daqui. Vem lá. Sai pelo fundo. Sai pelo fundo. Mas peraí, peraí, Johnny. A gente não consegue comer essa lixeira daqui, porque o que vai acontecer? Gostou? Cresceu de novo. Inclusive, você mudou mais uma vez, Dante. Porque antes ele tava soltando um pouquinho atrás. Tá bacana, tá bacana, tá bacana. Gente, ele tá com o meio com o uniforme branco. Não sei, eu não vi ele. Pode ser o uniforme do piloto do helicóptero, que às vezes é branco. Porque eu vi um cara lá. Parece um personagem de Star Wars. Tá, vou tomar um personagem de Star Wars. É, exatamente. Vê aí, Johnny. O que você quer fazer? Quem acha a posição dele? Mano, ele tava ali na liceira, velho. Pedrinho que provavelmente caiu, com certeza. Não passou na cata até agora e falaram que tava marcando o Pedrinho. Então, marcando o corpo dele, provavelmente. Eu tô passando o fundo lavagem. Mas é um cara só. Um x3. Eu tô tentando ver ele só... Ah, ele tá na lixeira. Ele tá na lixeira. Ele tá na lixeira ainda. Johnny, eu vou abrir e vou... Ixi. Ele tá na minha reta, velho. Você tá me vendo? Ele tá aqui dentro dessa grade. Ele foi atirar. Ficou louco. Acabei de ver ele pulando. Acabei de ver ele pulando. O Johnny veio ele pulando. Ele tá aqui na frente, velho. Vamos ver nele. Ele tá aqui na frente, ó. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado com ele daí, velho. Cuidado com ele na esquerda. Beleza. Alasca, você vai olhar a guarita, Alasca. Você vai vir em sentido guarita aqui, ó. Lá pela frente. Guarita ali na saída do miolo ali, na frente da lavagem. Alasca, tudo aqui. Ó, ó, ó. Você tem que puxar o bonde, velho. Caralho. Ó, você vai comer guarita pra direita. Você sabe onde é a direita que ele tá, né? Aham. Saiu, saiu. Saiu, saiu. Ele tá comendo trilho. Foi sentido... Tá vindo pra cá, molequeado. Tá vindo pra cá, molequeado. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá, molequeado. Tá, ele tá prontento a procre. Inclusive, tem que tomar cuidado. Trilho não é meio longe, não? Não, acho que ainda dá. É? Acho que ainda dá, acho que ainda dá. Vou cair. Relaxa, relaxa, relaxa. Explora esse caminhão, explora esse caminhão. Não dá, não dá. Explora esse caminhão. Explodiu. Deitei, deitei. Pô, pode... GG, porra, vambora, porra. Vambora, porra. Vambora, filha da puta. É isso, caralho. É nóis, caralho. É nóis, porra. Vambora, caralho. Caralho, porra, caralho. Trilho não sai não, gente. Trilho sai pra cacete. Deixa o pai solto que o pai carrega, velho. Vambora, velho. Vambora, velho. Pega o Pedrinho. Peraí então. Deixa eu ver, peraí. Se ligou, se ligou, se ligou. É o do verde. Ah, tá, o do verde. Entrei de novo, desligou? Desligou, desligou. Então pronto, é isso. Vai dormir? Beijo pra vocês, gente. Tchau. Beijo. Você quer que ajuda aí, molecada? Não, ninguém de nós caiu. Não, o Pedrinho caiu. O Pedrinho caiu. É, o Pedrinho caiu, mas eu ainda tô com o colete. Não tomou um tiro? Não. Esse carro é piquete, quem que é esse carro? Ih, o maluco caiu na água mesmo. Deixa ele aí, vambora, porra. Ai, chate, ai. O último aqui. Ai. Chate. Ai. 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 Por que merda? Eu colei. Não, colei já de menos. Ai. Eu não sei como eu não caí quando comeu os três no fundo em mim, eu ainda deixei. Vambora. Ai, ai. Esqueci. Ai. É, os três no fundo. Eu comei os três no meu fundo, velho. Eu não acredito. Eu comei os três no meu fundo, velho. Eu comi dois fundos e eu comi dois fundos. Deixa eu voltar pra rádio. Achei uma tesoura de brinde, ó. Achei uma tesoura ainda de brinde. Chegou. Olá. 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 Oi, vovó. Acordou agora? Eu já tinha acordado, saí pra fazer um busfeed e voltei. Ô, vovó. Tô com uma meta amanhã, vó. Loucura, filha. Loucura. Coisa de louco. Fala. Vou tentar ficar 24h da manhã acordado. Então, logo menos eu estou indo dormir. Vou acordar meio-dia. Aí, meio-dia eu faço uma limpeza no cu. Vou abrir o cu no meio-dia. Aí... Isso fora da cidade, né? Deve vir pra cidade um pouco mais tarde. E aí eu queria saber se a senhora estará por aí. Tá tarde? Bora tirar a senha, vem. É. Não, mais tarde. Nove, dez horas, por aí. Eu vou, por quê? Yes, baby? Não, pra saber, velho. Ah. E vamos, é o manca já. Tem que ter quatro horas, vai. Ai, gente, desculpa. Salve. Yes, baby. Obrigado. De nada. Mas você pode apagar o sistema operacional. Que? Vamos lá. E Caixa Caíza ouvindo um fancaço estourando, né? E o Pedrão Cabeludo. Puta, que pariu o Pedrão Cabeludo. Parecendo um skatista com essas roupas aqui. Olha. Skatista. Que policial que usa esse cabelo? O... Rémi. O... Zef. O Marshall? É mesmo. Salve, seu... Jorge. É o mínimo, né? É o mínimo que... Pode, sem querer, saber... O que é o seu número preferido? É o mínimo que... É o mínimo que... Salve, doutor. Tudo bom, filho? É... 1.174. O Valdo também? Não, Valdo também. O assassino. Valdo não. Rapunza. Rapunza. Qual é, Jamal? Tá trocou 26 pessoas hoje. Ricardo. Que isso? A mina girando. Olha como a mina gira, ó. Parecendo um helicóptero. O Lincoln. O Lincoln já usou, é verdade. É, do Lincoln que eu tô lembrando. Ai. Nossa, chat. Eu tô no hospital do hospital, cara. O que que você tá fazendo... Sozinho. Roberto, Valdo? Eu tô no Hasps. Tá onde? No Hasps. Salve, Doc. Você tá bom, filho? Hospital, vovó, que eu tomei manco. Achei no hobby. Ô, doutor, vou deitar aqui que eu tô com uma dorzinha na perna. Deitei, meu jovem. O que 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 aconteceu, meu jovem? Vem cá, o pelado. Tio, quer ajuda? A perna. Deixa a vida. Vou ficar te devendo essa resposta que aconteceu, doutor. É foda, man. Beleza. Para de fumar maconha, né? É, tá certo, né, meu jovem? Mas deixa eu exercitar a memória aqui, doutor, pra ver se eu lembro. Tá. Chate, alguém lembra? Deixa eu te falar aqui. Como é que é o seu nome, você lembra? É Pedro Molles. Ah, maravilha. Ah, lembrei. Um parceiro meu acabou me derrubando, doutor. Por enquanto, não. Certo. Eu caí do lado de um carro, tá ligado? Aí bati na quina do carro-joelho. Certo. Certo. Maravilha. Obrigado, Chate. Seguetim, obrigado pelos três meses. Um beijo pra sua mãe, Eliane. Tamo junto. Ela me xingou porque eu fiz barulho. Tá tirando? Tá achando que é o quê? Dona da casa? Vou te falar. Vou tá passando aqui pro senhor, tá fazendo a compressa pra diminuir o inchaço. Certo. Certo, bacana. Vai ter que tomar um tramal intravenal ou não vai, né? Não. Ufa. É bem superficial, né? É porque eu tenho alergia. Ah, entendi. Não. Ó. Eu vou tá passando aqui pro senhor dois analgésicos. Tá. Ok? Se o senhor tiver... Peraí. Alguém consegue nesse aqui pra pegar as coisas, Eliane? Tá. Tá. Botei a receita aqui no seu bolso. Perfeito. Pego lá na farmada depois, né? Isso. Maravilha. A Twitch, você tá voltando? Você pode tá levantando e colocando a sua calça. Dá licença, viu, seu doutor? Vou pegar a calça aqui do ladinho. E quanto que fica essa brincadeira toda, doutor? 100 dólares, meu joelho. Tá certo. Só um segundo que eu vou sacar ali rapidinho, tá? Já volto aí. Coisa pouca. E vamos correndo. A minha está... Pra mim isso tá acontecendo só no Mount? Gente, isso é quando vocês trocam de aba. Isso é quando vocês trocam de aba. Porque que eu... Vovó? Tô no hospital pagando, doutor. Quando vocês trocam de aba, a Twitch reduz a qualidade. É... Pra evitar que... Fique gastando muito processamento no seu computador, tá ligado? Ai... Nossa, eu vou dormir, chat. Eu vou dormir, decidi. Aproveitar que deu um soninho. Quando eu casei ele... Doutor, vou tá colocando ligeiramente no seu bolso, tudo bem? Você tem problema com isso? Não, né? Doutor, nem é você, pô. Puta que pariu, caralho. Doutor, vou tá colocando aqui no seu bolso de trás da licença? Ô, moço. Ô, muito obrigado, viu? Ô, muitíssimo obrigado, viu, querido? Moço, 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 moço. Tchau, tchau, pessoal. Olha o nosso cabelinho. Eu? É, é o Pedro? É o Pedro, caralho. Meu cabelo cresceu aqui, ó. Cresceu um pouquinho. Estou pensando em passar o corte de novo, ir lá no Jamal, descer lá, ver se ele tá lá. Ah, pode crer. Tá certo. Tchau, gente. Bom tratamento pra vocês. Valeu. Oi? O cara tá fedendo, pô. Depois tu pega ele. Depois tu pega as coisas, caralho. Ah, deitaram o Vandeco na lava e o corpo dele sumiu. Olhei no Voz do Gol, vi ele caindo atrás do container. Então ele não cai direto na água, não. Sim, eu tô ligado. Eu tô ligado que ele não caiu na água, não. Era o Vandeco lá? Caralho, mas caiu que nem um tonto. Ele simplesmente subiu no amarelo de malucão. Ele tá judiado. É, vamos manter esse cabelo um tempo, chat. Vamos manter esse cabelo um tempo. Onde é? Onde é o e-mail, velho? Hã? 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 Essa comunicação não foi muito clara. Pode mandar o e-mail que eu vou mandar sua foto. Ah, tá. Manda aí pra todo mundo, caralho. É, não vem de... 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 Negocinho, não. Nossa, esqueci a palavra. Ela adora uma fofoca. Oxi, não é um carro foda, né, molecada? Oi, dá uma sensação de... Ai, Johnny, ele tá muito fofo. Dá uma sensação de velocidade... Ai, ele tirou a metadinha com a minha prima. Ele tirou o quê? Ele tirou metade do quê, Laska? Nada não, nada não. É que eu não posso vazar muito. Hã? Pera aí, eu não entendi. Vaza direito. Eu não posso, porque é coisa da minha prima. Você tá maluca. A prima é corda, né? Fiquei sabendo. Você tá caralho, chifruda só ela. Metadinha. É, meu irmão, levou... Sem chifruda. Tirou a metadinha. Tirou a metadinha. Tirou a metadinha. Viagem de Natal, né? Meu Deus, vó. Vó? Mais escuda que o próprio chifre. Vová! 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 Vambora. Pronto. Gente, eu vou depositar meu dinheiro e dormir, que eu tenho que resolver o PO agora. Um beijo, minha amiga. Descanse em paz. Não, o Américo hoje todo é fofo. O Américo hoje tá fofo? É. Por que a gente veio? Ele veio conversar comigo, falando uns negócios lá. E depois ele falou, mãe, você sabia que eu gosto muito de você, né, mãe? Aí ele foi me abraçou. Eu falei, ai, meu filho. Te abraçou? Abraçei ele, você viu? Te abraçou ele de volta? Ué, claro que eu abracei. Mas dá bem teu filho, né? Uxi. Ah, eu mandei um chamo pra ir no rádio, só que eu acho que eu já tinha que dormir, já é. Ixi. Aí eu fiquei triste. É, é um bosta, né? É, é um bosta. Ô, gente, um copo que vocês não conseguiram pegar? Pegamos tudo, pegamos tudo. Então tem três distintivos só? Tem um comigo. Tem um comigo. Um tão comigo, um pedão. Ah lá, é o trampo, agora depois alguém vai ter que pegar essa porra desse negócio. Pra guardar a porra do distintivo. Ô, namora, hoje eu fiquei triste. Por que onde que? É porque no Fasmo, eu juro que eu tento juntar dinheiro. Tá, tá, tá. Só que aí tem vez que a gente, eu e o meu... Ah, a gente vai jogar e a gente é muito burra, às vezes. Tipo hoje, a gente, a gente tá na casa. Aí no Fasmo, tem uma caixinha de música que você coloca pra tocar, o fantasma canta no quarto que ele tá e você pode ir perto pra tirar uma foto. Aham. Aí a gente fez isso, beleza, tirou uma foto do fantasma, a gente foi na van, na hora que a gente voltou, o fantasma começou a aparecer. E a gente achou que ele só tava aparecendo pra assustar a gente, mas não, ele tava atacando. E não entrou no meu. A gente perdeu oitocentos em item. E tem o que? Oitocentos conto em item. Meu Deus, tem que comprar, é mesmo, o lanterno veio os caralho, né? Outra, vou jogar com o que simulador. O prato tava pronto pra entregar, na hora que eu peguei o prato que eu tô no chão. Aí eu só tava no chão e quitei. Foi muito mais fácil. Jota Teixeira, eu quero que você vai tomar com seu culto. Bom, é o seguinte, mano, alguém inventou de deixar umas paradas aqui no baú, que tal, tipo, pilha e os caralho, vai tomar no cu. Bandagem, morfina, se fodeu, perdeu. Perdeu que agora é minha. Coloquei umas roupas pra van usar no... Tá lascada, você perdeu alguma coisa. Com certeza. Se foda, alguém perdeu bandagem. Tá botando aqui no look. Cadê a... Pília tá noventa conto. Meu Deus. Chiquei, voz. Amila. Eu mesmo. Mila? Só tô terminando aqui. Bora, tô saindo. Maia, Maia, Maia. Maia é foda. Essa aí mesmo. A Mila, Maia. Eu não sei onde que ela tá, não. Deixa eu ver. É porque é a Mia Miller, fiquei confusa. Maia Miller. É verdade. Ô, Romaro, o nome dela, ela quando foi registrar, ela registrou tudo no minuto. Pessoa do cartão era meio burra. Aí, Romaro. Pariu. Ô, vó, eu tava na porra do negócio, enfim, nesse negócio. Ué? Seguinte, eu vou deixar essas pilhas aqui, ó. Yes, baby. Baby, I don't understand. Tá comigo aqui, a lascada. Você vai ficar com esse cabelo mesmo, ou sou maconheiro? Eu vou um pouquinho botar o boneco aqui, feio. É tranques, então. É só um pouquinho. A senhora acordou com o amor, dormiu de cabelo moiado também, não dormiu, né? Eu? Meu, eu tava com um coquinho, cordeiro, cabelo todo solto, desbugaçado, esbaleado. Aconteceu. Galera tomou banho ontem. Tava toda torta. Tava de onça. Lindão ele tá, né? Você viu? Kazinski. A lasca, tô com as drogas, a lasca. Espera. As galinhas, cadê tudo? Tô atendendo um... Chegando aqui. Ah, eu vou lançar no porta-mala do China aqui, pode ser? Tá. Tem quanto? Com certeza. Hein, você falou que é da maia? Eu já esqueci, já. Já dá pra lançar, já. Memir que eu não... Pedro, tu tá me dormindo também? Tô. É. Ah. Estou andando com 20... Nossa, é verdade. Vovó, e o preço das armas que aparentemente subiu? Eu vi o escândalo que aconteceu nas mídias. Então, aparentemente uma pistola ao combate agora, 25 mil. Uma pistola ao combate? Ainda bem que eu comprei muito estoquei na minha caminhão. Nossa, eu ia vender pra Amélia, ela tinha pedido... Uma fajuta é quanto agora? Ah, boa pergunta, não tenho ideia. 30 mil? Não, cara. Não. Deve estar uns 10, 12 conto, né? Nossa, tá maluco. Eu lembro até hoje que eu comprei uma fajutinha da Stephanie por 6 mil. Minha primeira arma na cidade foi uma fajuta, eu paguei 15 mil. Coragem. Sabe como é que eu perdi ela? Como? Fazer uma loja, aí levei a bereta e levei ela sem querer junto. Ah, não. Fui com duas PT. Perdi a loja. Ah, é bom que um acaba uma bala da outra, você já troca de mão. É, caralho. Só mudou o bereto de combate. Uma é pra dar tiro no joelho, a outra é pra dar tiro no peito. Uma pra dar tiro no joelho, uma pra dar tiro no peito. Vó, eu tô achando que eu vou dormir. Tô achando não, tô indo dormir na real, com certeza. Com certeza, vó. Cheguei só pra dar um salve, um cheiro no cangó da galera. Porque amanhã, vó, vou acordar cedo pra desgraça. Vou ali pra cada tia chique, estourar uma bomba, comer um negócio e ir pra cama. Diretão. O Cristian falou. Baby, I don't understand. Gente, eu tô com medo. Tá bom, então você malha muito pras suas 24 horas. Pô, sabe o que eu fico puto? E às vezes eu tô assim, largo. Aí dá uma vontade de fechar os braços. Aí, é porque cansa, fica com os braços assim. Aí você tem que dar uma aliviada. Vamos onde? Onde é que nós estamos indo? Hã? A Lara, vamos, o Pedro? Ele tá falando comigo que eu tô xarope. Ô, peidinho. Pedro, era só três? Era só dois? Eu tô xarope. Só pra desestressar. Tá irritadinha, tá irritadinha. Eu vou deixar aqui, aí quem quiser pegar, pegue. Gente, eu tô triste, pode dar. A vida é bela. Ô, voz, depois dá o atentivo pro peidinho que ele bota lá. Ah, já vou dar pra ele já. Tá comigo aqui o dinheiro, relaxa. Boa. Ô, peidinho. Peidinho. Então vai dormir, então vai dormir. Pobrimeu é teu. Caguei. Faz isso comigo, mas não... Não, ligo. Tô brincando, vai dormir, caralho. Satisfação, trabalhou hoje, basta cacete. Caralho, ó, se foda. Se foda. Se foda. Ai, ai. Eu não tenho essas morais, não. Pedrinho, ainda acordei, fiz uma lavagem pra mim, ainda fiz oito coletes. Pera, pera, deixa eu sair. Genial, genial, pera aí. Teste, coi de louco. Ele não ouviu o que ela falou? Caralho, caralho. Basca cacete. Caralho, vovó. Pica. E o mano ali, né? Deixa eu ver isso. O que a lascada falou? Qual foi, cuzão? Não, brincadeira. Paulo no cu do Isaac Newton, caralho. Paulo no cu do Isaac Newton. Homem, quer comprar uma arma? De Pitágoras é a ponta da minha pica. Hum, munição. É 100 mil cada caixinha de munição, tá? Ah. Ai. Fica esperto, fica esperto, hein. Tá bom, tá bom. Dois milhão, um fuzil na minha mão também. Essa aí, véi. De ouro. De ouro? Já passou o contato, não sei isso. É um fuzil de ouro. De quem? Mano, é que direto acha uns bagulhos de faxina aí, véi. Ah. Eu lá quero pó? Que pó o quê, mano? Capoeira comprou 100 mil sujos, 3 peças de fuzil, 2 peças de sujo. Ele me falou isso aí, ele me falou isso aí. Então, então, mano, é que eu descolei. Hoje o Johnny pegou, acho que 33 sujos, 2 partes PT. Caralho, tá bom. Qual que é o nome do rapaz aí? É... Obrigado, Luana. Virgulino, não. Virgulino é a voz. Então, mas é o Virgulino também. Oxi. Vamos ter que matar, então. Ô, vó. Qual que é o nome do rapaz? Eu sei lá, qual que é o seu nome mesmo? Eu? Não, do número do Virgulino. Ah, o número do Virgulino. Ah, o número do Virgulino? Só Deus sabe. É... 923180. Eu aviso ele que eu me passei o contato. Fechou. Fala que o Pedro Moraes vai bipar o beriri dele. Demorou, demorou. Vocês estão lá, o Virgulino ali, ó. Ô, você não tá ligado quem você parou de novo, man? Ah. O quê? Sei lá, nem eu entendi. Suco de abacaxi com água. Eu quero fazer com outra pessoa. Quem usou meu sabre e não botou no rotatório? Pegaram de novo, falei com o Jean. Não sei, amiga. Oi, amiga. Bom dia. Oi, amiga. Bom dia. Ô, Johnny. Oi. Tá sabendo que brigaram de novo, né? Ih, essa aí eu não caio não, Pedrão. Essa aí é mais velha que eu, viu? Não é muito difícil também, né? Ah. Aí é foda, né? E aí, Johnny? Saurisa. Obrigado, Dark, pelos três meses. Tamo junto. Por quê, velho? Ah, meu Deus, Dark. Como é que não, Dark? Gordo, obrigado pelos cinco meses. Patezinha, obrigado pelos cinco. Seria eu, Gabi, obrigado pelos cinco. Ele ficava bravo. L. Obrigado pelos cinco. Xavier, obrigado pelo Prime. Rodrigo Ido, obrigado pelos quatro. O que é pior? Mr. Tigges, obrigado pelos seis. Lemes, obrigado pelos dois. E Gabi, obrigado pelos quatro meses. Nós estamos juntos, molecada. Ah, a pessoa ficou brava com isso. Aí você tá... Ah, a pessoa ficou brava. Aí você fala, nossa, o cara ficou desputo. Agora ficou puta. Aí tem um peso maior. Gente, é o seguinte. Verdade, verdade. Se eu não dormir nos próximos... Tiquem voice? Cinquenta, eu vou desmaiar. Vai pra Dona Chica. Quarenta e nove. Quarenta e oito. Que isso? Quarenta e sete. Vai pra Dona Chica, toma um suquinho de maracujá. Quarenta e quatro. Isso aqui é um bala, hein? Quarenta e três. Merda. Quarenta e dois. Dorme, dorme. Suquinho de maracujá. Maracujina. Ai, ai. Pra respeitar a hierarquia, vou pôr ali. Nessa que eu vou. Gente, meu pai é... Alô? Chate, eu sinto que eu vou ter que estralar... Sabe, Ryan? Ready? Chate, eu sinto que eu vou ter que estralar o meu pescoço, viu? Se eu estralar antes de dormir e não contar pra ninguém. Se foda, moleque. Pedro, mole, ele está indo nessa. Adeus. Adeus. Não, falei errado, é gás. Não, pode ser também. Vou usar tu também, Samaria.